Oi, oi galera! O vídeo de hoje é de lidos do mês de agosto, lembrando que até dia 18 de agosto ainda estava acontecendo a maratona, então a maioria dos livros que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, com exceção dos dois últimos, são livros que eu li ainda na maratona de férias. O primeiro livro que eu li foi Anjos e Demônios. Gente, esse livro é muito bom, ele é aquele tipo de livro que você sempre é levado a desconfiar da pessoa errada. Você nunca vai desconfiar da pessoa que é ocupada por fazer tudo que está acontecendo no livro, de tocar o terror em todo mundo. Só que eu achei que o livro tem algumas coisas, alguns fatos, alguns acontecimentos muito exagerados, embora seja um livro muito bem amarrado, algumas coisas, as coisas que acontecem fazem sentido, mesmo as mais absurdas, mas tem algumas coisas que são um pouquinho exageradas, como uma certa cena de um helicóptero, quem já leu vai entender do que eu estou falando. Eu achei aquilo ali muito exagerado, mas o livro é bom. O outro livro do Dombron que eu já tinha lido foi Inferno e, sim, contando com esses dois, eu ainda estou com outros livros dele aqui para ler, mas contando com esses dois, Inferno, por enquanto, é o meu preferido. O segundo livro que eu li esse mês, na verdade é uma releitura, é Bela Desastre. Eu gosto bastante desse livro, por isso eu escolhi ele para reler. O outro livro que eu tinha escolhido na TBR da Maratona foi Um Amor para Recordar, mas eu acabei lendo esse. O livro, assim, está acontecendo coisa o tempo todo. Esse livro é bem bacana para quem gosta de New Adult. É, assim, é um romance, mas é um romance que não, assim, não tem tragédia. Ninguém morre, ninguém, porque geralmente os romances clichês têm isso, né? Esse livro não, ele é um romance e pronto, ninguém vai morrer. Isso não significa que você não vai sofrer. A primeira vez que eu li esse livro eu sofri e tive uma paixão literária muito forte. O terceiro livro que eu li esse mês foi Guerras Secretas. Eu comprei esse livro num box que veio junto com Guerra Civil. Fiz unboxing dele, vou deixar aqui no cartão para quem quiser assistir. E, assim, eu gostei bastante desse livro, embora eu tenha gostado mais de Guerras Secretas. Eu não li essas duas HQs, eu li só a versão em livro, para quem não sabe se é um livro, até abrir para vocês verem. E, assim, eu gostei bastante. Eu não sei quem viu os quadrinhos, quem leu os quadrinhos, o que achou, assim. Me conta aqui embaixo nos comentários, para eu saber. Depois, eu finalmente li Sombriossos. Por que, finalmente? Eu comprei esse livro, gente, na época, que do lançamento dele, assim. Os outros dois livros ainda não tinham lançado. E eu estou, até hoje, postergando a leitura dele. Eu estava, né? Porque agora eu já li. Não sei, eu acho que eu estava com medo de não gostar. Embora todo mundo falasse bem, assim. Eu gostei bastante desse livro. Ele tem uma mistura... Eu acho que... Eu nunca li Ana Karenina, mas eu imagino que é como... Está falando aqui, é uma mistura de Ana Karenina com magia. Inclusive, eu vou ler Ana Karenina, só por causa do comentário que tem aqui nesse livro. Gostei bastante dele. Vai ter resenha muito em breve lá no blog. Eu não vou falar mais nada, para não dar spoiler dele e para não estragar a resenha. Mas é um livro maravilhoso. Leia esse livro. Eu não sei o que eu faço agora, porque eu não tenho os outros dois ainda. Então, eu vou ter que comprar rápido para poder ler. Sobrou um dia de maratona e eu precisava escolher... Queria escolher um livrinho fininho para dar tempo de eu ler mais alguma coisa. E aí eu escolhi esse livro aqui, As Origens de Roma. Ele vai falar sobre, como o título diz, As Origens de Roma. Mas o bacana é que ele vai discutir algumas perspectivas teóricas. Então, esse livro é muito interessante para estudantes de história e de arqueologia. Eu acho que quem não é, também vai entender. Mas assim, ele discute bastante teoria. Inclusive, eu estou pensando em fazer um vídeo sobre livros que tratam de Roma, para aprender sobre Roma. Enfim, muito em breve deve sair. O sexto livro que eu li esse mês foi The Keys of Deception. Eu ganhei ele de presente de aniversário. Eu fiz um unboxing, inclusive. Vou deixar aqui no cartão. É o último vídeo, para quem quiser assistir. Mostrei essa edição por dentro, porque ele furou fila. Eu queria muito ler esse livro, porque eu tinha visto muitas recomendações dele em blogs, no YouTube. Gente falando muito bem desse livro. E assim, eu acho que eu não vi ninguém falando mal. Só vingando. Mas esse livro é maravilhoso, gente. Vocês precisam ler. Ele mistura elementos de romance e fantasia. personagens muito bem construídos. A história é super dinâmica. Toda hora acontece alguma coisa. Eu estou achando, estou pensando, que a resenha dele vai furar fila também. Se vocês querem que eu adiante a resenha dele, porque ela não está planejada para sair esse mês. Eu já fiz ela. Mas eu não estou planejando soltá-la esse mês. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu solto ela lá no blog esse mês. Ela fura fila também. Inclusive, para quem for comprar o próximo livro e não tiver comprado nem esse, quiser comprar com os dois, é uma boa ler essa resenha, né? Então, talvez ela saia antes. O último livro que eu li esse mês foi esse e-book, As Cores do Além. Eu comprei ele naquela sessão de gratuitos da Amazon. Ou seja, então eu não comprei, porque eu não paguei nada nele. Esse livro vai se passar... Ele é um conto, na verdade. Ele vai se passar no Halloween e ele vai mexer com toda essa mitologia por trás. Então, tem uma caveira de açúcar. Para quem não sabe o que é caveira de açúcar, é aquelas caveirinhas mexicanas. O livro, para variar, ele se passa no parque abandonado, tem um circo. E ele vai mexer com toda essa mitologia do dia dos mortos, enfim, do Halloween e tudo mais. Eu estou pensando em fazer uma resenha dele lá no blog, no Halloween. Fazer um especial de Halloween, não sei o que vocês acham. Me conta aqui embaixo nos comentários. Essas foram as minhas leituras do mês de agosto. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de clicar em gostei aqui embaixo. E de se inscrever no canal para receber mais novidades. Todo sábado tem vídeo novo. Não deixa também de passar lá no blog, de seguir o blog no Google Front Connect. Porque vai ter sorteio quando a gente alcançar mil seguidores. Beijo, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.